Já que eu tô aqui em casa, que tal eu trocar a cor da minha geladeira e fazer aqueles reparos no carro? Ai, que loja eu posso encontrar com produtos de qualidade? Ah, já sei! A tinta São José. 3, 9, 2, 1, 2, 1, 4, 2. Oi, Guilherme! Tudo bem? Aqui é a Astrid. Eu tô aqui em casa e pensei em fazer uma mudança na cor da minha geladeira e também preciso fazer uns retoques no meu carro. Qual a melhor tinta que você me indica? Eu te indico as tintas Vanda, pois são só reconhecidos pela qualidade, cuidado com o meio ambiente e com a saúde. Além de possuir uma linha completa de primer e verniz e mais 120 mil cores disponíveis. Então é só fazer o meu pedido pra você que você separa a tinta que eu preciso e eu vou buscar aí no drive-thru? Pode sim, Astrid. Em 10 minutos o seu material está pronto. Ou se você preferir, eu te entrego sem custo. Perfeito! Então tá bom, daqui 10 minutos eu tô aí, tá? E eu vim pegar os meus produtos aqui na Tinta São José da Rua Pareibuna 1148. Agora, você quer saber mais? É só ligar pra uma Tinta São José pertinho de você, né, Guilherme? Isso é Tinta São José, a loja do profissional.